...a esses grandes nomes da música brasileira. Vamos lá, vamos continuar agora com o Sambinha. Esse eu me inspirei no... Só conheço o samba do que eu vim. Esse se chama Excel Samba. Excel Samba, Excel Samba Excel Samba sim Quem não gostar, quem não se arranjar Sabe dançar assim Pois viver o amor sem o samba É pecado mortal Excel Samba, Excel Samba Que amor é novo em caminho É um samba sim Feito por mim Pro meu amor Nesse samba eu vou Não é só samba, não é só samba Não é só samba não Pois sem amor, sem desejo O samba morre então Uma luz, um olhar, um sorriso Com o seu corpinho meu Não é só samba, não é só samba É a minha paixão É um samba sim Feito por mim Pro meu amor Nesse samba eu vou Vou levando esse samba contigo Com você vou até o amanhã Não importa se é tarde, se é noite Se é barulhos ou itapuã Vou levando nessa melodia Quem esperto já sabe qual é Amor, é uma fé, uma alegria Vem sambando até doer o pé Lele 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 Leran lééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Vem pra mim Vem pra mim que eu quero te amar Eu venho aqui fora e tudo acontece lá dentro Eu montava colorido, vejo ódio e elegância Enquanto eu subendio, eu continuo com a cor Atravestando o carro e o carro na esquina O carrozinho lá de trás e nada mudou Não há bandeiras, não há revolta A rua vazia enquanto eu caminho A lua me olhando de longe, tímida E dentro do caminho Vão me dava Os calos de avante mais A rua dorme quando eu perco o som Levanta tua bandeira Ergue teu grito, tua voz Já se calaste a noite inteira Agora é a hora de ser um boca-voz Que traz a canção profunda do negro do morro Que traz a poesia nova de bandoguês Que ouve todas as vozes Gritando e cantando mais uma vez Que a pátria de chuteiras não quer só mais um gol Que a nossa canseira não é mais a simples dor Agora pra frente o caminho a brilhar É mar que vamos navegar Passou pelo primeiro Transformou do ar em amor Bateu no peito Sou brasileiro Saiu pelas ruas e mostrou o seu valor E trouxe novamente o perfume dos caras pintadas Fichei a poesia do povo É a poesia do povo E ouve todas as vozes Gritando e cantando sem se calar Que a pátria de chuteiras não quer só mais um gol Que a nossa canseira não é mais a simples dor Agora pra frente o caminho a brilhar É mar que vamos navegar 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 Aaaaaaah Aaaaaah